Quanto mais gente alcançada, mais potente será essa força. É muita alegria que eu pude ver esse documentário sobre a minha vida, sobre a minha atuação no Ação de Graças, por momentos emocionantes e que esse movimento, o Dia da Ação de Graças, logo mais seja comemorado, celebrado em todo o Brasil. Ação de Graças